O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Agora sim. Queridos irmãos, mais uma vez, graça e paz. É um privilégio estar aqui para compartilhar a Palavra de Deus. Eu fico muito feliz, porque o grupo aqui de quarta-feira está aumentando. Louvado seja Deus por isso. E mais e mais pessoas vão chegar aqui. Não por causa do pregador, não por causa da música, mas por causa do Senhor. Nós estamos aqui por causa dEle, para a glória, para o louvor dEle. Eu quero te convidar a abrir comigo a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Nós leremos do verso 9 ao verso 12. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Todos acharam? Amém. Muito bem. Vamos ler. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre casamento. Não como alguém que é perito no assunto. Estamos no mesmo lado, no mesmo nível. Mas eu quero, a partir desse texto, extrair lições preciosas a respeito do casamento. Principalmente sobre amizade dentro do casamento. O livro de Gênesis vai dizer que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher. E ambos se tornarão uma só, carne. Então, o casamento é a expressão máxima de intimidade. E eu penso que nessa expressão máxima de intimidade, tem de haver amizade. Há muitos relacionamentos que estão frios. Que estão complicados, estão complicados. Casamentos que estão no modo automático. Nós vemos a famosa bolha do isolamento. Tem o isolamento dentro da família. Esses dias eu fui aconselhar um casal. E o pai chegou para mim e disse assim, olha, eu estou com dificuldades com o meu filho. Eu não consigo trabalhar algumas coisas no meu filho. E aí eu perguntei a ele, me diga a sua rotina. E ele foi me contando a rotina. E eu fui percebendo ali, que na rotina dele não havia uma interação real com o filho. Ele chegou a me dizer que entrava no quarto, trabalhava, fechava a porta. E ali não tinha mais contato com ninguém. E eu disse a ele, olha, você precisa sair da bolha do isolamento. Há muitos que estão no isolamento tecnológico. Isso aqui é uma bênção, mas também pode nos atrapalhar. Nos levar a ficar na bolha do isolamento tecnológico. Deixamos de nos relacionar, de criar vínculos, de criar afeto. Por conta do uso indevido da tecnologia. E quando eu olho para esse texto, este texto precioso, ele vai falar sobre a importância da amizade. A importância de não cedermos a cultura do individualismo. Você observa casais que estão debaixo do mesmo teto, mas tem propósitos diferentes. Tem direções de vida diferentes. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus quer que nós vivamos em comunidade. E essa vida em comunidade, ela começa dentro de casa. No nosso lar. E antes de fazer a exposição do texto, eu queria orar. Porque eu sei que há muitas famílias que estão passando por crises. Por lutas, por dificuldades. Há aqueles que falam, meu casamento não tem mais jeito. Meu casamento está perdido. Minha família está perdida. Mas eu creio que o nosso Deus, ele é o socorro bem presente na hora da diversidade. E não há nenhuma situação tão ruim que Deus não possa transformar. Que Deus não possa mudar. Então eu vou orar. E pedir para que Deus me use agora na exposição da palavra. Que essa palavra não caia apenas na nossa mente, no nosso intelecto. Mas que ela desça para o nosso coração e produza mudança. Mudança em muitas famílias. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito. Nós lemos a Tua Palavra. E rogamos ao Senhor que fales conosco. Ó Deus, como eu falei. Há muitos casamentos que são intitulados como perdidos. Pessoas dizem, não tem mais jeito. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor é o Deus de toda graça. O Deus que restaura lares, restaura vidas. Ó Deus, que nesta noite haja transformação. Que haja restauração. Uma mudança que nós não conseguimos produzir. Mas o Senhor, sim. O Senhor é o Deus de toda graça. O Senhor é o Deus que transforma, que muda. Nos ajude, Senhor, a percebermos o valor da amizade dentro do casamento. Ó Pai, nos ajude a mudar aquilo que precisa ser mudado. Nos ajude, Senhor, a perceber os nossos pecados. As nossas falhas. As nossas limitações. E ao mesmo tempo, que possamos olhar para Ti. Nós possamos olhar, ó Deus, para aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Para a transformação que só o Senhor pode operar. Use a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero mostrar alguns argumentos que mostram para nós a importância da amizade. Principalmente no casamento. E o primeiro argumento é que a amizade é importante porque ela traz conforto. Veja no verso 9. Olha o que vai dizer. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Vamos entender o contexto aqui. O livro de Eclesiastes é um livro que busca nos mostrar a respeito do sentido da vida. Salomão, ele vai investigar sobre o sentido da vida. Será que existe algum propósito na nossa existência? Por que trabalhamos? Por que estudamos? Por que nos casamos? Por que as pessoas buscam tanto dinheiro? Querem ficar ricas? Qual que é o sentido disso tudo? E Salomão vai investigar o propósito da vida. Ele usa o termo, a vida debaixo do sol. Ele investiga tudo o que acontece. As relações humanas, as relações familiares, as relações no trabalho. E ao olhar a vida debaixo do sol, ele chega a uma conclusão. Ele chega a conclusão de que tudo é vaidade. E vaidade é uma palavrinha hebraica que significa que tudo é transitório. É inútil. Não faz sentido nós corrermos atrás de tantas coisas nesta vida. E alguns ao ler o livro de Eclesiastes, chegam a pensar que Salomão é muito pessimista. Como é que ele fala? Que tudo na vida é inútil. Que tudo na vida é transitório. É como se fosse uma bolha de sabão que eu emito e logo se dissipa. É porque a gente precisa terminar o livro de Eclesiastes. Salomão vai falar que tudo aquilo que não tem valor eterno, é eternamente inútil. Mas se eu quero ter sentido na minha vida. Se eu quero ter propósito na minha vida. Eu não devo olhar apenas para a vida debaixo do sol. Mas eu tenho que olhar para a vida acima do sol. Eu tenho que olhar para Deus. Porque em Deus a minha vida tem sentido. O meu casamento tem sentido. O meu trabalho tem sentido. E eu passo a viver para a glória dele. E Salomão vai falar que a vida debaixo do sol é uma vida difícil. É ou não é? A gente tem que trabalhar. Temos que acordar cedo. Temos tantas dificuldades na vida. E ele realmente vai retratar esta vida debaixo do sol. Porque é uma vida, essa vida debaixo do sol. Este mundo em que nós vivemos é um mundo caído. Então enfrentamos as dificuldades da vida em decorrência do pecado. Em decorrência da queda. E aqui em Eclesiastes capítulo 4. Do verso 9 ao verso 12. Salomão vai mostrar para nós. Que Deus, neste mundo caído. Ele nos concede bênçãos. Ele nos concede oportunidades. E uma delas é a amizade. Uma delas é que nós não estamos só. Você que é casado, você tem o seu matrimônio. Você que não é casado, você tem outros companheiros. Os amigos, os irmãos aqui da igreja. Salomão vai falar que nós não devemos caminhar a estrada da existência sozinhos. E ele fala que é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque duas pessoas trabalhando. Elas podem dividir riqueza. E ao dividir riqueza. Elas terão conforto. Porque temos amigos. Porque devemos cultivar a amizade. Principalmente no casamento. Porque a amizade, ela traz conforto. Você tem alguém para dividir os boletos? Para dividir as contas a pagar? Dividir as dívidas? A relação, ela proporciona conforto. Quem não quer ter uma casa ajeitadinha? Quem não quer ter uma roupa confortável? Quem não quer ter comida na mesa? É claro. Eu estou falando de bens materiais. E os bens materiais, eles não podem e nem devem assumir o primeiro lugar na nossa vida. Mas se os bens materiais, eles não assumem o primeiro lugar na nossa vida. Se Deus assume o primeiro lugar na nossa vida. Sim. O Senhor colocou o matrimônio para que pudéssemos desfrutar de um conforto. Jesus vai dizer sobre os bens materiais. Ele vai ensinar que nós não devemos ser egoístas. Em Mateus capítulo 6. Jesus vai ensinar que não dá para nós servirmos dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Sim, nós temos que pensar em bens materiais. Mas os bens materiais, eles devem estar no seu devido lugar. Sob o Senhor e o do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós casamos, quando nós nos casamos, nós temos conforto. Eu me lembro quando eu casei. Eu sou casado há quatro anos. Olha só. Minha esposa está aí, hein? Ela está só anotando o sermão para ver. Vamos ver o que ele vai falar de casamento aqui hoje. Mas quando nós nos casamos, eu lembro que minha esposa, que veio de Minas Gerais. Ela veio trabalhar aqui em São Paulo, na capelania de um colégio. E ela foi morar numa república, com outras quatro meninas. E era um cubículo ali, era um apertamento. Ninguém tinha privacidade para nada, porque até a sala ali tinha colchão esparramado. As meninas deitavam ali, né? E eu me lembro que quando a gente se casou, a gente desfrutou o conforto. E olha, nós casamos com dois colchões de solteiro. O dela era mais alto, o meu era mais baixo. E uma televisão. Mas ali, deitado naqueles dois colchõezinhos ali, a gente respirou e falou, nossa, como é confortável ter a presença um do outro. Conforto. E não apenas conforto no sentido material, mas conforto emocional. Nós devemos pensar nisso. Quando você chega na sua casa, você deve sim encontrar um ambiente de conforto. E proporcionar este ambiente de conforto para as pessoas, para a sua casa. Então não poupe, meus irmãos, os beijos, os abraços. Está tão raro, nós ficamos numa correria tão grande. E nos esquecemos dos afetos, do carinho, do beijo, do abraço. Já deu um cheiro, hoje? Já deu um abraço? Aquele abraço apertado? Aquele abraço de mais de dez segundos? Salomão vai nos dizer que a amizade nos traz conforto. Mas há uma segunda razão. Além de conforto, a amizade, ela traz alívio nas horas difíceis. Veja no verso 10, de Eclesiastes 4. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Queridos irmãos, como eu já falei. A vida debaixo do sol é uma vida difícil. Nós enfrentamos crises. Enfrentamos problemas. E os problemas muitas vezes aparecem de repente. Você estava vivendo a sua vida. Estava tudo normal. De repente vem um problema. Problema no emprego. Problema na saúde. Um problema dentro de casa. E Salomão vai colocar aqui. Que a amizade, ela traz alívio nas horas difíceis. E fala aqui de companheirismo. Porque se um cair, o outro levanta. Ai porém daquele que estiver só. Deus deu a graça do matrimônio. Do casamento. Para que você enfrente as horas difíceis. É tão bom viver os momentos de alegria. De festa. Mas o matrimônio ele existe também. Para vivenciarmos esses momentos difíceis. Os dramas da vida. As crises que aparecem de repente. E nós precisamos irmãos. E nós precisamos irmãos. De casais comprometidos. Não apenas envolvidos. Você sabe qual que é a diferença entre comprometimento e envolvimento? É uma omelete de bacon. É uma omelete de bacon. Sabe por quê? Porque na omelete de bacon. A gente tem dois protagonistas. Para aquele omelete acontecer. Quais são os protagonistas? Isso mesmo. A galinha e o porco. A galinha só se envolveu. Botou o ovo e foi embora. O porco não. O porco morreu. Se comprometeu. Teve que dar de si. Para ter omelete de bacon. Irmãos. Entendam bem o que eu vou falar. Nós precisamos ser mais. Porcos. Do que galinhas. Precisamos estar comprometidos. Na hora difícil. Não podemos estar apenas envolvidos. Eu vejo pais que muitas vezes. Não se comprometem com a educação de seus filhos. Apenas se envolvem. De maneira superficial. Às vezes usam até a tecnologia. Para não se envolver. Para não se comprometer. Mas é importante que nós nos comprometamos. E o Senhor Jesus ensina isso. O que é amor? O que é o amor cristão? É você se doar. É você se sacrificar. É você pensar no bem do outro. Sem nenhum interesse. Porque foi assim que Deus agiu conosco. É ou não é? O que eu poderia oferecer para Deus? Absolutamente nada. Mas Ele me amou. E dessa forma nós devemos praticar o amor do Senhor. Começando em casa. Começando no matrimônio. Mas há uma terceira razão. Por que a amizade é importante? Além de trazer conforto. Trazer alívio nas horas difíceis. A amizade nos protege de perigos. Veja no verso 11. Também. Se dois dormirem juntos. Eles se aquentarão. Mas um só. Como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um. Os dois lhe resistirão. Um cordão de três dobras. Não se rebenta com facilidade. O contexto aqui de Salomão. Que ele usa para ilustrar. A proteção diante dos perigos. É o contexto de dois viajantes. Naquela época. Não se viajava sozinho. Era muito perigoso. A pessoa que viajava sozinha. Ela estava pedindo para ser assaltada. E numa viagem longa. Geralmente ela era feita. Em comunidade. Em grupo. E também. Ela era uma viagem sujeita a intempéries. A frio. Então. Salomão fala de dois viajantes. Que precisam de companheirismo. Para enfrentar uma viagem perigosa. Estar ao lado de alguém. Nos ajuda. A nos protegermos. Dos perigos. Estar ao lado de alguém. Nos ajuda. A ter vigilância. A ter cuidado. Muitas vezes. Na viagem da existência. Você não vai perceber perigos. Que você mesmo está correndo. O outro vai te falar. Olha. Tome cuidado com isso. Vigie. A Bíblia conta um. Um relato muito interessante. De Davi. Davi já estava muito cansado. Eles tinham guerreado. Contra os filisteus. E a Bíblia conta. Que um filisteu. Tentou matar Davi. Mas Davi. Ele foi salvo por um amigo. Abissai. Que viu a fragilidade. De Davi. E o protegeu. Abra comigo. A palavra do Senhor. Em segundo. Samuel. Capítulo 21. Nós vamos ler. A partir do verso 15. Segundo Samuel. 21. 15. Diz assim a palavra do Senhor. De novo fizeram os filisteus. Guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens. E pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito fatigado. Esbibenob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança. Era de trezentos ciclos. E estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai. Filho de Zeruia. Socorreu. Feriu o filisteu. E o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo. Nunca mais sairás conosco a peleja. Para que não apagues a lâmpada de Israel. Veja a preciosidade de uma amizade. A amizade ela traz vigilância. Todos nós somos falhos. Somos imperfeitos. Nós não damos conta de tudo. Por isso precisamos do outro. Por isso que Deus coloca o outro ao nosso lado. Para nos trazer este cuidado. Para nos proteger de perigos. Perigos espirituais. Perigos da vida. A amizade ela é importante. Porque ela nos protege. Mas há uma quarta razão. A amizade ela é importante. Porque traz conforto. Proporciona alívio nas horas difíceis. Nos protege dos perigos. Mas a amizade no casamento. Ela nos faz ver. As nossas imperfeições. Perfeições. Veja no verso 12. E eu gostaria de que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Eclesiastes 4.12. Diz assim. Se alguém quiser prevalecer contra um. Os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras. Não se rebenta com facilidade. Os irmãos bem sabem. Que no casamento nós nos deparamos com uma realidade muito frustrante. A realidade de que nós somos imperfeitos. Você quer ser o marido ideal. Você quer ser a esposa ideal. Mas no dia a dia você percebe que não dá. Você erra. Fala o que não devia. Faz o que não devia. Mas essa realidade ela precisa ser consciente. Porque a realidade do pecado. Nós somos pecadores. Davi no Salmo 51 vai falar. Que em pecado me concebeu a minha mãe. Precisamos ter consciência dos nossos pecados. Das nossas falhas. Das nossas imperfeições. E ao mesmo tempo que nós temos esta consciência. Dos nossos pecados. Das nossas imperfeições. Nós devemos olhar para Cristo. Porque Cristo. É o terceiro filamento deste cordão. Este cordão de três dobras. Eu olho para a minha imperfeição. E vejo o quanto eu preciso da graça de Deus. Jesus mesmo falou. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Precisamos reconhecer a nossa situação espiritual. Diante de Deus. Nós somos imperfeitos. Mas temos um amigo perfeito. E este amigo é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4 verso 15. Vai dizer que Jesus. Não cometeu um pecado sequer. Ele veio a esta terra. Padeceu na cruz do Calvário. Para a nossa redenção. Para nos proporcionar uma transformação de vida. Uma transformação do coração. Jesus Cristo é o amigo perfeito. E é o amigo que nos chama de amigos. João capítulo 15 verso 15 vai dizer. Jesus vai dizer. Eu não vos chamo de servos. Mas vos chamo de amigos. O Senhor Jesus. Ele é o amigo perfeito. E quando nós falamos de amigo. Nós estamos falando de relacionamento. Eu devo me relacionar com Ele. Todos os dias. Infelizmente nós observamos. Cristãos. Que vivem um ateísmo prático. No domingo está na igreja. Está louvando ao Senhor. Mas de segunda a sábado. Vivem como se Deus não existisse. Não há relacionamento com Deus. Não há vida devocional. Não há vida de oração. Meus irmãos. Salomão vai dizer. Que um cordão de três dobras. Não se rebenta com facilidade. Se queremos um casamento sólido. Um casamento saudável. Cristo deve ser a terceira dobra. Deste cordão. Porque dessa forma. O seu casamento vai resistir. As pressões. As crises da vida. Cristo tem de ser a terceira dobra. No matrimônio. Quando você olhar para as suas imperfeições. Olhe para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Olhe para o Espírito Santo. Que está no nosso coração. E nos conforma a imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos muda. Ele transforma o nosso coração. Você não vai conseguir mudar o seu marido. Você não vai conseguir mudar a sua esposa. Mas o Espírito Santo sim. Ele pode transformar. Ele nos faz a imagem do Senhor Jesus. Ele nos faz parecidos com Cristo. E eu queria que você desse um pulinho em Gálatas. Capítulo 6. Abra comigo. Gálatas. Capítulo 6. Porque lá nós vamos encontrar. Uma instrução. Do apóstolo Paulo. Sobre como nós devemos lidar com as imperfeições do outro. Como que eu devo lidar com as imperfeições do meu cônjuge. Diz a palavra do Senhor. Gálatas 6. 1. Irmãos. Se alguém for surpreendido. Na alguma falta. Vós que sois espirituais. Corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te. Para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros. E assim. Cumprireis a lei de Cristo. O pecado deve ser confrontado. Sim. Mas o pecado não deve ser confrontado de qualquer jeito. O apóstolo Paulo nos ensina. Que ao confrontarmos alguém. Acerca das suas imperfeições. Devemos fazer isso com o espírito de brandura. Com moderação. Com equilíbrio. Em outras palavras. Naquele momento que você estiver nervoso. Nervosa. É o pior momento para você querer corrigir alguém. Porque ali no momento da ira. A gente se excede. Fala o que não devia. Então nós devemos ter esse espírito de brandura. E Paulo vai falar. Guarda-te para que você não seja tentado também. E ele também acrescenta aqui no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. Ao confrontar o pecado. Eu devo fazer isso. Com o espírito de serviço. De auxílio. O marido deve trazer. Esse auxílio à esposa. A esposa ao marido. No momento de confrontar o pecado. No momento de confrontar o erro. E juntos. Vocês caminham. Em unidade. Colocando Jesus Cristo. No centro. Do relacionamento. Irmãos queridos. Como tem sido. A sua amizade. No matrimônio. Eu estou enfatizando o casamento. Porque o casamento é a expressão máxima. De intimidade. De unidade. Que possa haver amizade. Que você possa em primeiro lugar. Olhar para Deus. Cultivar o seu relacionamento com Deus. A sua amizade com Deus. De joelhos dobrados. Fazendo um devocional. Lendo a palavra. Conhecendo o Senhor. Mas também não esqueça. De cultivar a amizade no matrimônio. Fuja. Da bolha do isolamento. Fuja. Daquela ideia. Que não é bíblica. De que eu vou resolver os meus problemas. Sozinho. Eu não preciso do outro. Eu não preciso compartilhar. As minhas cargas. As minhas dores. As minhas crises. Fuja disso. A vida cristã. Ela deve ser vivida em unidade. E essa unidade começa dentro do lar. Lute suas batalhas. Com o seu marido. Com a sua esposa. E na hora que você tiver vontade de reclamar. Agradeça a Deus. Porque Deus te deu uma bênção. A bênção do matrimônio. Você podia estar sozinho. Mas Deus te concede o matrimônio. Para que você se fortaleça. Se apegue cada dia mais a Jesus Cristo. Como nós costumamos falar aqui. O outro. Não vai. Me trazer a felicidade. De que eu preciso. Salomão. Neste livro. Ele vai falar. Que o ser humano. Ele tem um vazio. Ele tem um anseio. Por eternidade. E somente aquilo que é eterno. Pode satisfazer o coração do ser humano. Ou seja. Somente o Senhor. Pode trazer. Satisfação. Para o teu coração. E quando nós entendemos isso. Nós não cobraremos. O nosso cônjuge. No momento. Em que nos sentimos. Insatisfeitos. Agradeça a Deus. Pela bênção do casamento. E no momento de dor. No momento de dificuldade. Se apegue a Jesus Cristo. Que é o amigo. Em toda hora. Em todo lugar. No momento da ira. No momento da raiva. Se apegue ao Senhor Jesus. Ele é o socorro. Bem presente. Na hora da angústia. Na hora da dificuldade. Na hora da adversidade. Então a pergunta que eu quero fazer para você. É como está o seu casamento? Como está a sua família? Deve haver unidade. E neste momento eu quero orar. Orar mais uma vez. Para que você. Entenda dia após dia. A importância. De termos relacionamentos saudáveis. No matrimônio. E se seu casamento está em pé. Você sabe muito bem. Que não é pelos seus esforços. Pelo seu mérito. Mas é por causa da graça do Senhor. Ele tem sido bom. Ele tem sido fiel. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai Santo. Pai Bendito. Nós te louvamos. Pela tua preciosa palavra. Ó Deus. Obrigado. Porque o Senhor é aquele que. Resolveu o maior conflito. De um ser humano. Que é o seu pecado. Obrigado. Porque em Cristo. Nós temos a redenção. Temos a salvação. Obrigado pelo Espírito Santo. Que molda a nossa vida. E a minha oração a Deus. Que o Senhor molde. Os corações. Nesta noite. A tua palavra diz. Que o Senhor não despreza. Um coração quebrantado. E contrito. Que haja contrição. Que possamos olhar. Para as nossas imperfeições. E reconhecer. O quanto nós precisamos. De ti Senhor. Senhor. Mais uma vez. A minha oração. É que o Senhor restaure. Os lares. Casais que estão brigados. Há tanto tempo. E levam o casamento. No modo automático. Senhor. Traz arrependimento. Traz mudança. Traz quebrantamento. Pai. Que possamos nos comprometer. Em primeiro lugar. Com o Senhor. Amar o Senhor. De todo o nosso coração. De toda a nossa alma. De todo o nosso entendimento. E amar as pessoas. A nossa volta. Começar. Ó Deus. No nosso lar. Senhor. Tira de nós. Toda a ideia. Que não tem. Anuência da tua palavra. Tira de nós. Ó Deus. Essa ideia. De achar. Que nós podemos caminhar a vida. Sozinhos. Eu não preciso do outro. Ó Deus. Como nós precisamos. Uns dos outros. Nos faça perceber. Ó Deus. A tua bondade. O Senhor tem nos dado presentes. Nesta vida. Debaixo do sol. Um deles é a família. Pai. Que nesta noite. Haja restauração. Haja mudança. Haja quebrantamento. Para a honra. E glória. Do teu nome. Oramos assim. Em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Amém.